O que é que eu vou fazer? Tô querendo te beijar de novo O meu amor não vou vencer Todo lugar de a dia 3, seu corpo Quero sentir seu corpo no mesmo Tô querendo te beijar de novo Querendo te beijar de novo O teu beijo me ar, 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 ar Tô querendo te beijar de novo Quero sentir seu corpo no meu Você vai cair, menino Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no mesmo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Quero sentir seu corpo no mesmo O teu beijo me ar, 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 ar O meu carinho de a dia 3, seu corpo Quero sentir seu corpo no mesmo Três, quatro, quatro O teu beijo me ar, 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 ar O meu carinho de a dia 3, seu corpo no mesmo Eu sou uma princesa, quase que nada a terra, faz minha certeza, que nada era pra mim. Você é o meu que vem lá vivo. Mais um dia, uma paração. Conto que você é, diretor. Oi? Aê, meu caralho!